Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Continua isso 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 Beleza Tá bom Jefferson Beleza Continua assim Esquenta a cabeça Não vai devagar Calma Calma É isso aí Não tem que precipitar não Abaixa com a cabeça não tá? Olha pra ele Abaixa com a cabeça não Não tem que precipitar não O que você tá querendo fazer aí Abaixa muito mal Vai nas luz Vai nas luz Parou Parou Ô Géber Ele tá mais Ele entrou duas vezes na perna Ele tá piscando a perna Piscou duas vezes a perna Isso 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 Não dá espaço pra ele não, senhor. Incomoda ele vir pra ele poder estabilizar ele aí. Isso, vai estabilizando ele aí. Isso. Isso aí, ó. Isso, isso. Muito bom, vai buscando, vai estar buscando esse mesmo. Vai buscando devagar, não esqueça da cabeça, não. Vai lá, vai lá. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Isso, isso. Isso. Vem na queda, vem na queda. Vamos pegar, vamos pegar dele aí. Isso, Jéssico. Isso, isso. Isso. Tirou a baseira aí, isso aí. Tirou a baseira aí, isso aqui. Tirou a baseira. Isso aqui. Tirou a baseira. Ô, Jéssico investe mais que ele. De três pegados aí, hein. Toma! Vem na queda, pega, pega. Vem na queda, pega! A gente vai embora. Vai, Jéssico, vai para cima dele, Jefferson. Isso, Jés. Vai pra cima dele. Busca aí, busca a luta. Busca. Isso, vai pra cima dele aí. Aí já está. Se ele não quer ter essa cabeça tranquila. Só para você pegar dele. Só para você pegar dele. Só para você pegar dele. Só para você pegar. O senhor é a... Não é o primeiro mundo. Isso. Isso. Vai, vai. É isso, Jefferson. Isso. Isso mesmo aí. Alô! 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 Lute. 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 Bate. Ele quer tentar a face. Lute. 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 Lute a pega da pegada do T-Bone, investigate. бер that pegada do sorry Isso, empata a frente, empata aí então. Boa, sobe, sobe o pedal. Abriu, mantém postura aí. Abril, mantém postura aí. Mantém postura. Mantém postura. Vamos enquecer a pastura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, aí. Voltura, Fabrício. Bora, Fredal. Vou tentar raspar e levar o braço de cima. Vamos com ele, dando pra baixo. Boa, Fred. Vai devagar, vai se passar. Devagar, vai para o outro lado. Isso. Aí, toca o chão, o dedo chão, o dedo chão. Se a gente, se a gente. Volta, abre, volta. Boa, Fred. Sem nada de novo. Aí, ó, toca o dedo chão, toca lá, toca o furo aí. Aí. Isso. Boa. Tenta não, pega. 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 Nodo que não, tá vendo? Boa, Fabrício. Vou. Tenta não, amigo. Na ponerse. Boa, Fabrício. nokia. Boa, Fabrício. Boa, 손 therapeutic. Obrigado. Obrigado.